No ano de 2003, o brasileiro Cristiano da Mata fazia sua primeira temporada na Fórmula 1, correndo pela Toyota. E na 11ª etapa de 2003, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, o Cristiano da Mata conseguia sua melhor posição de largada até então, colocando a sua Toyota na 6ª posição. Porém, logo no início da corrida, ele perde umas posições, acaba caindo para o 8º, e vai se mantendo por ali. E ainda no início da prova, é acionado o safety car para que fosse retirada uma peça de carro que estava na pista. Tinha se soltado da McLaren e do David Coulter, e estava em um local perigoso, poderia ocasionar um acidente. E nesse safety car, a Toyota chama os seus pilotos para fazer o pit stop, para fazer a troca de pneus e reabastecimento. Como a maioria do pelotão não fez o pit stop com esse safety car, o da Mata acaba caindo lá para o final do pelotão. Cinco voltas após esse safety car, ocorre uma invasão de pista. Um padre irlandês entra correndo na pista, passando ao lado dos carros, com um cartaz na mão, fazendo protesto. E é acionado outro safety car para poderem retirar o padre da pista. E aí os pilotos que não haviam parado no safety car anterior, algumas voltas antes, param agora para fazer a troca de pneus e reabastecimento. E o Cristiano da Mata, que já tinha feito a sua parada, pois a Toyota tinha chamado ele antes, sobe para a primeira posição. Passa a liderar a corrida a partir dali. E para quem pensou que seria só questão de algumas voltas para que os carros de ponta fizessem a ultrapassagem sobre o da Mata e deixassem o brasileiro para trás, se enganou. Após a saída do safety car e a relargada, o Cristiano da Mata briga de igual para igual com o Kini Raikkonen, pilotando o forte carro da McLaren. Se mantendo na frente do finlandês por quase metade da corrida. Os dois disparam na frente, se distanciam do pelotão, brigando volta a volta pela liderança. Até a equipe Toyota chamar novamente o da Mata para ele fazer a sua segunda parada para reabastecimento e troca de pneus. O Raikkonen não conseguiu ultrapassar o da Mata na pista, com a sua McLaren. Após concluir essa segunda janela de pitstops, o da Mata fica na terceira posição, atrás do Kimi Raikkonen e do Rubens Barrichello, da Ferrari. E fica ali andando na mesma balada dos dois primeiros por um bom tempo durante a prova. E acaba caindo mais para trás após a sua terceira janela de pitstop, encerrando a prova na sétima posição. É claro que os holofotes acabaram se voltando no final para o brasileiro Rubens Barrichello, que venceu a prova. E fez uma ótima corrida nesse domingo em Silverstone. Mas aquela primeira metade de corrida do Cristiano da Mata, em Silverstone 2003, sempre vai ser lembrada como uma performance mais impressionante do que muitas vitórias de brasileiros na Fórmula 1. Uma banda de rock